Se você pudesse me dizer Se você soubesse o que fazer O que você faria? Aonde iria chegar? Se você soubesse o que você é Até onde vai a sua fé? O que você faria? Pagaria pra ver Se pudesse escolher Entre o bem e o mal Ser ou não ser Se querer é fazer Tem que ir até o final Se quiser vencer Salve, salve! De volta aqui no Big Brother Brasil Estamos na nova semana do programa Só mais seis participantes Continuam na casa Vamos dar um oizinho pra eles então Olá, pessoal! Casa mais vazia O que aconteceu aqui? Peraí Temos um homem e cinco mulheres Coisa inédita Vamos ver quanto ele vai durar ainda Porque eu já peguei Qual é que é de vocês Bom, pessoal Vamos ver então Como foi um VTzinho Sobre o nosso Convidado especial Atenção Preste bem atenção Você está no paredão Obrigado Pela segunda vez É melhor ouvir isso Que você surga, né? Estava muito bem Então, Adriano Acabamos de ver O que que tu fez Esta semana Aqui dentro dessa casa Tu caiu na desgraça Que atendeu o Pigfone Bom, se serve de consolo Eu quero que você saiba Que este foi o último Pigfone Bom Então, vocês não vão mais passar Por esta provação Certo? Então, já temos uma pessoa no paredão Agora é a hora da Prova do líder Certo? Funciona da mesma maneira Adriano vai cumprir a prova Se ele, por acaso, vencer essa prova Ele sai do paredão E joga duas pessoas no seu lugar Certo? Então, imaginem a gana Que o Adriano vai disputar essa prova O nome da prova é Telejornal do TVE Boa noite Está no ar O telejornal do casal em crise Crise, eu acho que é quando é uma coisa passageira Atenção Está circulando pela internet Um e-mail de profundo mau gosto Nós temos um quadro no TVE Que é o telejornal sempre bem moral Então, vamos na ordem Eu vou pedir para o Adriano Descer até o compartimento de baixo Beleza então, Adriano Deixa eu ver, está bonitão aí De terno e gravata Por que será? Hã? Terno e gravata Parece um apresentador de telejornal Essa é a tua missão agora Estou perto A melhor dicção vai ganhar a prova E depois que tu sair daqui Não fala para ninguém Pelo que tu passou aqui dentro Tá? Certo Começando então Tu dá o boa noite para o teu telespectador E leia as notícias do dia Boa noite a todos Uma das primeiras notícias da noite Protestos na Sérbia marcam cinco anos da morte do ex-presidente Slodin Ryslov O ditador nascido em Pozlavek foi presidente da Sérbia em 1989 a 1997 O presidente do Irã, Mahmoud Haujad, voltou a apoiar o ditador egípcio Hosni Mourbek O líder iraniano recharou ainda a anticoncessionalidade da medida que o tornou instituível no poder Estados Unidos Em análise feita preliminarmente pela Universidade de Machu Sushis Foi constatado que individualmente A expectividade faz com que um Topicográfico Original Não se veja na análise O estudo foi aplicado em três tigres Translucidia Vamos lá então As erupções se intensificaram no vulcão localizado sobre a Geleira Geleira, desculpe Eia Vilhoku Na Islânia E os distúrbios causados pela fumaça podem durar até dois dias Segundo o ministério Ministro Islandeis Bejoven Hauden Chivson Fórmula 1 Esporte Os pilotos Nicky Heidon Nicky Hundberg Roman Grosin E Jamie Hauden Iniciaram os treinos no autódromo de Hockenberg Na Alemanha E no futebol os jogadores fracos Freydes Luzian Jadon Sluvik E Christian Wiseman Além dos gregos Stelius E Chauvin Constantinos Franz Hivenson E Christian Pajagru Estão na lista dos reforços de Bruce Havio E Monster's Back Para a disputa de Champions League 2011 Boa noite Boa noite Tudo certinho, Gléo? Tudo certo Já imagino que seja a prova? Não Está ali vestida de âncora de telejornal Pois é Você vai apresentar o telejornal do TVECA hoje Para os nossos telespectadores, tá? Ok Então tu vai começar dando boa noite E depois vai ler a notícia que eu vou colocar aqui Posicionada no teleprompter, tá? Uma pessoa que tiver a melhor dicção Vai ser o líder da semana, ok? São notícias corriqueiras Que estão acontecendo no dia a dia Apenas nomes fáceis Para facilitar a dicção de vocês, tá bom? Então pode começar Ok Boa noite Vamos começar então Hoje Vai lá Vamos começar Protestos na Sérvia Marcam 5 anos de morte De ex-presidente Slota Bom Dan Milo Sérvia O editor Nascido O ditador Nascido Desculpa Em Poza Foi presidente da Sérvia Em 1989 A 1997 O presidente O presidente do Irã Mohamed Hamadijad Voltou a apoiar O ditador egípcio Rosne Mubera O líder iraniano O líder iraniano Rechaçou ainda A anticonstitucionalidade Da medida que o tornou Insubstitutável no poder Estados Unidos Em análise feita Preliminarmente Pela universidade De Massachusetts Foi constante que Indi... E... Opa Está um pouquinho Que eu tenho que fazer Um pouco de sombra Tá, eu vou te ajudar Aqui Ham... Continuando Foi constatado que Indubitavelmente A especificidade Fazem que um TAP Que grafo Original Não se desoriginalize O estudo foi aplicado Em três tigres Transubstacionados As erupções Se intensificaram No vulcão Localizado sobre a galeria Uau 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 E... Já... Já cru Sei lá Na Islândia E os distúrbios Causados pela fumaça Podem durar até Dois dias Segundo os ministros Islandês Jovem... Gudem... Isso aí mesmo Isso mesmo Agora pra relaxar Uma notícia mais facilzinha Então Esportes Não é isso aqui é tranquilo Esporte Então Fórmula 1 Os pilotos Nick Held Nico Nico Holmes Humbag Romy Humbag Grosian E Jaime Alguer Suárez Iniciaram os treinos No autódromo de Hóquenbeck 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 Na Alemanha É... Na verdade Não era isso Mas agora é Última notícia, então, da noite. Os jogadores suecos, Frederik, Zlatan, Iba, Imov e Christian, Wilson, além dos gregos, Estélios, Gianopoulos, Constantinos, Catissora, não sei mais, eu não quero mais trabalhar com isso, nunca mais, e Cristos, estão na lista de referências. As forças da Borussia, verrem-fur-leben-band de Mönchengbeck para a disputa de Champions Ligue 2011. Muito bem, boa noite.